Um motoboy em mais um dia de trabalho. Ele confere o endereço da entrega, pega o item e coloca na caixinha de correio. Depois volta para a moto. Perceba que dois homens se aproximam do motoboy. E não é para pedir informações sobre alguma encomenda, não. É para anunciar um assalto. O de blusa preta aponta uma arma para a vítima, que sai da moto. O assaltante de blusa preta sobe no veículo e entrega a arma para o comparsa, que vai para a garupa. Os dois fogem. Nós estamos na rua, no local onde esse crime aconteceu. Fica no bairro Praia da Baleia, na região da Grande Jacaraípe, aqui na Serra. Pessoal, foi nessa caixinha aqui, ó, que o motoboy fez a última entrega antes de ser assaltado. Ele conversou com a nossa equipe e contou para a gente que trabalha fazendo entregas de cartões. Vários cartões de banco. Depois que ele terminou essa aqui, veio, colocou o cartão. Ele voltou para a moto, que estava estacionada aqui, ó, em frente, como vocês viram nas imagens. Ele voltou para conferir o ponto da próxima entrega. E foi nesse tempo em que ele estava mexendo no celular, conferindo a rota, o próximo ponto, que ele foi abordado pelos criminosos. O motoboy detalhou que o bandido que estava armado encostou a arma na cabeça dele e o obrigou a sair da moto. O motoboy disse ainda que, ao ver a arma apontada para si, teve medo de ser baleado e, por isso, não pensou em correr ou até mesmo reagir. A gente, na verdade, fica sem reação na hora, né? A gente só obedece, fica a merceia ali na situação e só aceita, né? Porque a gente não vai reagir diante de uma arma apontada para a cabeça, né? Fica sem rumo, né? Na hora ali, fui para um lado e para o outro, aí para depois, assim, ó, acordei. Fica meio nortead ali na hora, né? Além da moto, os criminosos ainda levaram o celular da vítima e alguns cartões que já estavam separados e que seriam entregues aqui na região. Gente, depois desse crime, depois do assalto, o motoboy ainda ficou aqui na rua, zanzando de um lado para o outro, meio desnorteado, sabe? Sem entender o que tinha acabado de acontecer aqui. É que em praticamente 10 anos de profissão, em 10 anos atuando como motoboy, ele nunca tinha passado por uma situação dessa e jamais imaginou ter uma arma apontada para a cabeça. O veículo roubado ainda não foi encontrado. Uma moto que era o ganha-pão do motoboy, que tem duas filhas pequenas. Sem dinheiro, sem trabalho, duas filhas de criança em casa pequenas. Depende de mim, minha mulher não trabalha. Agora eu não sei nem o que fazer, né? Os suspeitos ainda não foram localizados.